E aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha de lançamento e eu trouxe o Levin de alta fixação da Ana Telles. Ele é um creme de pentear que contém 320 ml, 100% vegano e liberado para quem faz o low pool. A indicação é para cachos naturais e também orgânicos. Ele promete emoliência, desembaraço, definição e também fixação dos cachos. Eu estou aqui hoje no meu primeiro day after e já estou amando o que eu estou vendo aqui no visor. Já me conte aqui nos comentários se você conhece algum produto da Ana Telles. O mais conhecido mesmo é o Mel Cola, inclusive tem resenha aqui, vou deixar o link para vocês aqui no izinho. A resenha é completinha do shampoo, cocinador, máscara e também do Mel Cola. Hoje é dia do creme de pentear. Então gente, olhem para isso aqui e já aproveita esse momento para deixar para mim aquele joinha bacana. Começando com a resenha em si. Ele é um creme que é bem emoliente e bem molinho. E quando você olha essa textura, quem já me segue aqui sabe muito bem que é uma textura que é um pouquinho polêmica. Porque a gente já olha para ela com o pé atrás. Será que vai me dar uma boa definição e um bom day after? Eu confesso que quando eu olhei eu falei, é, vamos ver. Eu fui desconfiada. Então, comecei a minha aplicação. Antes disso, antes disso, vamos falar de fragrância. Ele tem um cheirinho que, para mim, me lembra bastante. Cheirinho de talco. Sabe aquele cheirinho de talco com hortelã? Me lembra isso. Hoje, aqui no day after, eu consigo sentir mais um cheirinho assim de hortelã. Cheirinho suave, nada forte, nada adocicado. Sabe aquele cheirinho que é enjoado? Não. Cheirinho ok. Sinto um cheirinho suave aqui. E para mim é muito gostoso. E não dá aquela briga com o meu perfume. Então, para mim, adoro isso. Partindo para a aplicação, vou colocar aqui para vocês. Ontem estava um dia, assim, muito barulhento aqui na minha casa. Então, não tinha como gravar falando. Então, vai ser apenas o videozinho aqui para vocês. Ele é um creme que, ao aplicar, o cabelo dá aquela amaciada. Aquela, assim, sabe aquela derretida? Gosto só do cabelo, fica muito macio. Ele é fácil de espalhar. E se tiver realmente embaraçado, ele auxilia no desembarque dos fios. Para mim, isso aqui já cumpriu uma parte aqui, realmente, do que ele promete. Também é um creme que é bem emoliente. Como eu falei com vocês, ele é fácil de espalhar. Em termos de definição e fixação. Em termos de definição, eu vou falar com vocês o que eu senti no primeiro momento. Logo depois que eu finalizei todo o cabelo, eu confesso que eu fiquei realmente um pouco desconfiada. Porque eu comecei a ver o cabelo secar. Secou naturalmente. Aqui está um calor, assim, surreal. E impossível pensar em secador. Impossível. Então, ficou secando naturalmente. E eu fui, assim, de tempo em tempo, observando no espelho. Pegava aqui, olhava. Pegava aqui, olhava. Por quê? Como ele é mais molinho, você fica, assim, pensando se vai, de fato, trazer uma boa definição ou não. Então, de tempo em tempo, eu fui dando aquela verificada pra poder ver como que o cabelo realmente tava se comportando. Então, de início, assim, eu fiquei um pouco pensando. Falei, eu acho que o day after não vai ser lá aquelas coisas. Mas, muito pelo contrário do que eu realmente tava esperando. Gente, isso aqui é o meu primeiro day after. Em termos de fixação, ele não é aquele creme que vai deixar o cabelo duro. Não vai fazer isso, de forma nenhuma. Ele vai ficar levemente firminho em algumas partes, mas você não vai precisar nem te preocupar em ficar dando aquela apertada assim, não. Porque ele não vai deixar o cabelo duro de forma nenhuma. Não faz isso. Porém, em termos de fixação, agora aqui, pra vocês poderem ver o cabelo no todo, vocês podem ver que o cabelo tá altamente, o quê? Definido. Muito definido. E um toque altamente macio e com brilho. Aqui, hoje, eu fui pra academia e, como eu falei pra vocês, aqui tá muito quente. Então, teve alguns pedacinhos que eu precisei pegar um pouquinho de creme e aplicar em alguns cachinhos que ficaram assim um pouquinho esfarinhados, sabe? Porque não tem jeito. Ir pra academia, o cabelo fica amarrado, você começa a pular, é aquela loucura. Então, essa partezinha aqui, que é um pouquinho mais difícil de ter uma boa definição, deu uma leve esfarinhadinha. Então, eu reapliquei creme nessa partezinha aqui e reapliquei creme aqui, por exemplo. Vocês podem ver que esse cachinho aqui, ele tá um pouquinho mais durinho do que o restante. Porque aqui, eu reapliquei creme. Também reapliquei creme nessa partezinha daqui, ó. São as duas partezinhas na frente que são um pouco mais difíceis de ter uma definição que vai durar muito tempo. Principalmente porque eu fiz atividade física. Então, aqui também eu tive que reaplicar um pouquinho de creme. Porém, o restante não viu nada, gente. Não viu nada. É isso aqui em definição. Olha só o quanto que tá totalmente molinha. Bem molinha. Gente, aqui embaixo mesmo, olha só aqui como está. Tá bem molinha, tá bem definido. Eu, assim, como eu falei, eu confesso que eu fiquei bem desconfiada com relação à definição. Aqui, olha que gracinha aqui, ó, no meu braço. Olha que gracinha. Eu, gente, é sério, eu não achei que fosse ter uma definição tão bacana assim. Vamos de costas. Aqui, pra vocês poderem ver. Deixa eu abrir aqui, né? Essa parte aqui do meiozinho. Toda. Cabelo fica bem soltinho. Olha só. Com bastante movimento. E fica muito bacana. Realmente, assim, o day after me surpreendeu. Eu achei que fosse ter um day after, mas que não fosse ficar tão bacana como de fato ficou. Ele também é um creme que não deixa o cabelo encolher muito. Traz uma boa definição. Mas não fica aquela coisa desigual, sabe? Até no dia atual, ele já fica mais ou menos bacana, sem você precisar de ficar arrumando demais o cabelo. Então, eu gostei muito disso nele. Vamos falar de composição? Como eu falei com vocês, ele é um creme para quem faz. O low pool. Aqui contém um silicone insolúvel em água, que é o ciclopentaciloxone. É um nomezinho difícil, né? Só Jesus vai poder ajudar a gente. Também contém a manteiga de karité, contém o óleo de coco e contém o extrato do broto de bambu. Em relação à composição, é uma composição bem enxuta. Tem dois conservantes aqui, mas não tem nada a ver com parabéns. Nada de parabéns. Também contém o centrimonio cloride e, bom, é isso. É isso. Gente, o que eu achei do creme em si? Achei o creme muito bom. Muito bom mesmo. Me deu uma definição boa. Um volume legal. Volume, assim, daquele jeito que eu gosto. Nem muito volume e nem pouco volume. Um volume que deixa o meu cabelo com aquele formato que eu gosto. Formato bonito do corte. Macio e soltinho. É isso aqui que eu gosto. Meu cabelo e quem é seguidão antigo sabe muito bem disso. Onde encontrar, gente? A dúvida que mais surgiu no vídeo do Melcola foi isso. Onde encontrar? Você vai encontrar no site oficial da Ana Teles. Faz o seguinte. Ao invés de clicar aqui embaixo de descrição do vídeo, vai no Google e digita anateles.com. Ana com dois Ns e Teles com dois Ls. Vou colocar aqui escrito pra vocês. Fica mais fácil. Você vai encontrar no site dela. Também tem pessoas que revendem o produto. Mas é mais fácil você ver pelo site. Certo? Gente. E... Ah, o preço? Trinta reais. Não valeu o preço. Então, me conta aí. O que você já fez no meu cabelo? Gostaram? Eu confesso que eu gostei bastante. E não esperava que fosse ficar isso tudo. Não esperava. Gostei demais. É esse o vídeo de hoje. E espero muito que vocês gostem. Um beijão. Todo mundo com Deus. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Eu, tchauzinho. E aí, eu... E aí, eu... Tchauzinho. Tchauzinho.